Pois é, esse decreto já foi assinado, tem sim mudanças aí, questão do zoológico e também dos shoppings. Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Goiânia, Ives Mauro Ternes. Explica pra gente o que que muda. O decreto do shopping já foi publicado na semana passada, onde retorna o funcionamento das vagas normais de estacionamento, bem como também do horário de funcionamento dos shoppings. Então, o shopping estava funcionando do meio-dia às oito, agora ele vai voltar ao horário normal das dez às vinte e duas horas. Quanto ao zoológico, foi aprovado no COE dessa semana a reabertura do zoológico, só que ainda não foi publicada a nota técnica e nem o decreto autorizando a reabertura. Então, provavelmente nos próximos dias vai ser publicada essa nota técnica, mas já posso adiantar que o zoológico vai reabrir com 25% da capacidade, bem como também alguns critérios para o funcionamento, como a presença de monitores no local para evitar aglomerações, principalmente em pontos onde já é o maior número de pessoas. Os shoppings já voltaram a funcionar das dez da manhã às dez da noite? Sim, os shoppings já voltaram a funcionar, e bem como também a autorização de crianças menores de 12 anos, que foi uma liminar que uma associação de lojistas de um shopping entrou contra o estado de Goiás. Então, essa liminar é provisória, mas ainda está vigente, ou seja, as crianças podem frequentar os shoppings nesse momento. Apesar da liminar ter sido feita ali pelo shopping específico, ela estende para os outros shoppings também? Sim, existe um ponto nessa liminar onde ela autoriza, ela expande a autorização para os demais shoppings e congêneres aqui no município de Goiânia. A gente, inclusive, está aqui na região sudoeste da capital, em frente à escola municipal, aqui onde está sendo feita mais uma etapa da testagem ampliada. É a escola municipal Nicanor de Assis Albernaz, que fica no loteamento residencial Alphaville. Testagem funcionando das oito horas da manhã às cinco da tarde, por agendamento, para quem vem aqui de drive-thru. Tem atendimento também para pedestres, né? Vocês estão retornando pela terceira vez nessa região. Por que esse retorno tem sido importante? Esse retorno é fundamental, porque nós temos observado a região oeste, sudoeste, ainda permanece uma grande quantidade de pessoas que estão sendo internadas, infectadas pelo novo coronavírus. E essa testagem tem como objetivo principal reduzir a taxa de transmissão associada ao coronavírus. Mas é importante a gente ressaltar que a pandemia aqui na capital tem demonstrado uma tendência de redução. A testagem, nas últimas semanas, tem demonstrado também uma diminuição na positividade. Nós saímos de uma positividade de 14%. E na última semana, na região leste, essa proporção de casos positivos chegou a 7%. Saiu essa semana também o resultado daquele inquérito soroepidemiológico, né? O que ele aponta? Então, o inquérito soroepidemiológico realizado no dia 19 de setembro aqui na capital, testamos mais de 2.400 pessoas, demonstrou uma prevalência de infecção aqui na capital de 13,9%. Um aumento de 100% do último inquérito para esse quinto inquérito. Só que é importante ressaltar que a gente esperava um aumento maior. As ações que Goiânia tem feito de controle da pandemia têm demonstrado resultado. Então, nós diminuímos a curva de crescimento da doença aqui na capital. Mas cabe ressaltar que a região sudoeste e a região oeste tiveram um aumento de cerca de 500%. Por isso que essas ações que nós estamos fazendo aqui é para tentar controlar a curva de crescimento nessas regiões. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando, a testagem continua aqui na Escola Niconor de Assis Albernaz, escloteamento residencial Alphaville. Até amanhã, tudo feito por agendamento. Pedestres que chegarem aqui podem ser atendidos e não podem estar com sintomas. São pessoas que tiveram contato aí com alguém infectado, mas que não estejam com sintomas. Quem tiver com sintoma, a orientação é procurar um posto de saúde. Com uma extensão muito espaço que ajudasse. A gente tem assistência igual a pesquisar. A gente tem assistência igual a pesquisar com as grand 1984. Obrigado.